Salve meus filhos do canal LongerB mais um vídeo pra vocês aqui rapaziada hoje um vídeo relacionado ao Poderoso Bagual Onde ele infelizmente acabou levando um ban aí no complexo e vocês vão ver eles abafando explicando aí pra vocês o que realmente aconteceu Lembrando tem mais ou menos 2, 3 dias aí que ele levou o ban, porém ele não resolveu aí rapaz na verdade se pronunciar na live de antes de ontem né Então não trouxe pra vocês antes por esse motivo, então ó, acompanhei, já chega e escreve aqui no canal Eu espero também no fundo do meu coração que ele retorne logo, porque o Poderoso rapaziada é um dos caras que vem pegando bastante pulpo Que é um dos caras aí que vem fazendo aí também um RP muito bacana aí atualmente, beleza? E velho, infelizmente isso acaba prejudicando o trabalho de qualquer um, vamos lá conferir então o que ele falou Ó, vamos lá, vamos trocar uma ideia rapidinho É o seguinte rapaziada, eu... Talvez vocês estão esperando que... Eu vou dizer pra vocês uma coisa tá? O primeiro passo é o seguinte Ontem eu não quis falar, eu tô com alguns problemas familiares, uns problemas pessoais também E eu já tava um pouco afetado da cabeça, daí eu ia começar a conversar, ia ficar mais... Vocês viram que ontem eu não tava animado na live e tal Eu deixei pra hoje, que daí hoje eu ia tá mais calmo, mais tranquilo pra conversar com vocês Então eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar e que vocês me entendam, tá? É o seguinte, primeiro Se vocês acharam que eu ia abrir a live e que eu ia pegar corte de vídeo e ia ficar falando, olha só galera, eu tomei ban e aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso tá certo, isso tá errado, ai o que vocês acham, bababá, bababá E ficar falando isso, não, eu não vou fazer isso, eu não vou ficar mostrando corte, eu não vou falar o motivo do ban Primeiro ponto, que eu não vou mostrar vídeo nem corte Porque tem muita gente boa aqui na live, tem pra caralho, gente que tá torcendo pra que as coisas deem certo Mas também gente que tá torcendo pras coisas darem errada Então o que acontece? Daí de repente, e também tem uma outra porção de pessoas que é o principal motivo, que gosta muito do hate, né? Então o que acontece? Daí daqui a pouco eu tô aqui e vou mostrar pra vocês agora o vídeo, tá? Ó galera, eu fui banido por isso, por isso, por isso Daí vai aparecer no vídeo ali a pessoa que estava contracenando comigo, fazendo RP Alguém vai identificar e daí ao invés da pessoa se conter, não O que ela vai fazer? Ela vai procurar lá a live da pessoa e vai começar a inflamar, 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 inflamar E dar hate, hate, hate na pessoa Cara, e tem gente que nem eu tomo hate, eu ainda fico de boa Tem gente que fica mal, tem gente que fica dias sem fazer live A gente tem exemplo até da Alerquina, né? Que tomou um hate lá numa situação e ficou uns dias sem fazer live Acho que foi ela, desculpa se eu falei o nome errado, por isso que eu não gosto de falar nomes, mas enfim Então assim, eu não vou ficar mostrando o vídeo Pra vocês não ficarem falando Ah, olha só, essa pessoa quis ferrar com o Bagual Ela quer o mal do Bagual Não, não é isso E daí vai rolar hate, vai rolar aquela confusão do caralho E não é o que eu quero Então eu não vou ficar postando o vídeo e expondo isso, né? Quando a gente é chamado por uma calde aliamento Cabe a mim eu querer falar pra vocês o motivo Ou não, ou querer falar o que aconteceu ou não Eu estive pensando e optei por não ficar remoendo, ficar batendo na mesma tecla, né? Aconteceu um erro, corretivo Deram, né? Um corretivo no Bagual E é isso, vida que segue, vamos pra frente Então eu tô banido sim por alguns dias E tô com a minha WL suspensa, por isso que eu não entrei hoje Não entrei ontem E isso faz parte, né? A cidade, ela tem as regras E a cidade não tem que se adaptar ao meu jeito Ou o que eu acho Ou as regras que eu acho que devem ser Eu que tenho que me adaptar às regras da cidade, né? E a gente é ser humano A gente é suscetível a erros Quanto mais eu fico exposto Quanto mais horas de live eu faço Quanto mais RP eu faço E eu faço de segunda a segunda Média de oito horas de live por dia Eu acho que desses três anos que eu tô fazendo live Eu não faltei dez dias Olha, se em três anos tu não faltar dez dias é muita coisa Então eu tô sempre exposto, né? E eu nunca tomei uma suspensão no complexo E eu faço RP no complexo que esses cinco meses Eu acho que já deu tempo suficiente pra provar Que eu não sou um player problemático Que eu não sou um cara que gera o problema E que eu sou um cara que gera o conteúdo Nesses cinco meses Nunca fui suspenso nem nada Eu acho que, pô Quer dizer que, pô A noção o cara tem do que tá fazendo Mas chegou um dia Que eu tomei a minha primeira suspensão, certo? Então vamos partir do pressuposto que Eu tô suspenso Que a minha WL é retirada E... Isso, isso Claro que abala, né? Qualquer pessoa Porque é um trabalho que eu tô dando na minha vida Eu tô determinado A que as coisas dão certo Então isso vai me prejudicar um pouco A gente não pode ser... Ah, mas tem várias cidades Tem, mas, pô Tem todo aquele carinho pela cidade Tem toda a história Os amigos Todo um enredo ali, né? E as pessoas querem assistir o quê? A continuação da história, né? Então, claro que eu não estando ali dentro do complexo, velho Muitas pessoas vão parar de assistir Muitas pessoas não vão me acompanhar Muitas pessoas me assistem porque querem ver o Bagual com o Paulinho Querem ver o Bagual lá na grota É, isso não vai acontecer nos próximos dias, acredito eu, tá? Então é isso Mas quem quer me apoiar Quer ficar comigo? Vai, tá aqui na live, tá? Então eu não vou falar o motivo que eu tomei ban Até pra outra pessoa não tomar hate Nem, só pra ter uma... Foi assim, foi uma situação que aconteceu Que a administração viu E ela julgou como uma... Uma... Não é uma atitude Deixa eu ver a palavra certa aqui pra vocês Conduta inapropriada Então eu tive uma conduta inapropriada E a administração foi lá E aplicou uma advertência punitiva E suspendeu minha WL, tá? O meu papel é gerar conteúdo E trazer entretenimento pra vocês Meu papel não é de julgar Tem pessoas na staff que elas estão ali Pra analisar quem tá certo e quem tá errado Existem várias visões de vários ângulos Uma pessoa vai achar que eu tô certo Uma pessoa vai achar que eu tô errado E também tem os haters Então se eu ficar expondo o vídeo Expondo a outra pessoa E vou te falar Ninguém me denunciou Pelo que eu tô entendendo Foi a administração que viu uma situação ali E interviu e tal Outra coisa que eu queria dizer pra vocês E já aproveitar que tem bastante na minha live Quem me acompanha Eu posso falar de mim, tá? Então assim Sim, o Bagual tomou ban Tomou uns dias Vai afetar o trabalho? Vai Mas se tá incoerente com as regras A punição é pra todos E vocês que me acompanham há mais tempo Sabem do que eu tô falando, tá? Quem me acompanha Vamos lá Eu tô vendo que tem gente que tá escrevendo já nome Ah, foi fulano Foi beltrano Foi ciclano Veja Eu não mostrei nada Eu não falei nada E já tem gente já pressupondo coisas Então pensa Aí eu falo O que aconteceu Eu vou lá Uma porcentagem das pessoas Fala coisa pra pessoa lá Cara, isso não pode Isso é feio Então por isso que Eu vou preservar esse tipo de coisa Até porque eu tenho uma certa Tô com um pouquinho, né? Uma gordurinha de pessoas na live E às vezes é Meia dúzia que faz coisa errada, né? Então vamos assim Então Eu não O que eu quero dizer pra vocês, galera E deixar bem claro É que eu sou uma pessoa Que eu não denuncio ninguém, velho E quem me acompanha Sabe que eu falo direto na live Acontece algumas situações comigo de RDM Disso, daquilo O que que eu falo? Galera, calma Eu não vou denunciar Não vou fazer nada Cara, foi raro as vezes que eu denunciei alguém Pouquíssimas E eu vou dizer uma coisa pra vocês Porque eu sei que tá todo mundo trabalhando E nem todo mundo tá no dia bom E, cara O ser humano Ele erra Quem nunca errou Que atira a primeira pedra Quem nunca errou Que atira a primeira pedra Pelo amor de Deus Então assim Eu não sou de ficar de mimimi Eu não sou de O meu negócio é papo reto, tá? Então Da mesma forma que eu não denuncio Não quero prejudicar ninguém Eu não vou ficar expondo X e Y Porque eu não quero que ninguém vá lá E prejudique essa pessoa Porque, na real No fundo Tá todo mundo correndo Pro mesma direção do túnel Todo mundo tá trabalhando Todo mundo A grande maioria tá trabalhando E tá tentando Algo melhor pra si Pra proporcionar algo Pra sua família Pras pessoas ao seu redor E esse é meu propósito Dentro do RP Eu faço RP com qualquer pessoa Independente Do lugar que eu tô Eu gero desde a praça Até a comunidade Quem me acompanha sabe Eu sou o cara Que eu tô sempre tentando Proporcionar RP Eu sou da resenha Eu não sou da bala Eu não sou player problemático Tá? Então assim É... O que eu... Eu ia falar que eu acabei Esse AD acabou me fazendo Me perder o que eu tava falando Ah, outra coisa Eu só posso falar Do meu personagem, galera É... Quem tá me conhecendo agora Tudo que eu faço Tudo que eu faço dentro do RP É um personagem Tem coisas que o personagem faz Que eu não concordo É uma interpretação Tá? É uma interpretação E eu boto energia No que eu faço Eu já falei isso várias vezes Eu interpreto com sangue no olho Se for um... Se eu tiver numa posição de bandido Eu vou agir como um bandido Se eu tiver numa posição de comediante Eu vou dar risada Não vou dar gargalhada E vai ser assim Na hora de falar sério Fala sério E às vezes a pessoa pega um trecho Que eu tô falando Ele acha Nossa, ele tá chutado Ele tá bravo Não, cara Eu tô botando energia Acredite se quiser Mas eu acredito que A imersão É que dá gosto do negócio Então tudo que eu faço ali É interpretação É apenas um personagem Que fique claro É isso, tá? Pras pessoas Outra coisa Aproveitado que eu tô falando de personagem Eu fiz alguns dias A... A Silvia, né? A Sabrina Eu fiz... É... A Miguelita E eu vi que muita gente gostou Foi muito divertido A gente brincou pra caramba E uma coisa que eu reparei também É uns comentários De algumas pessoas falando Umas coisas meio pesada Meio ruim, tá ligado? E por isso que eu não fiz mais Eu vi que vocês pediram Ah, entra com a Miguelita Eu não entrei mais, cara É... Porque muitas pessoas Não me conhecem Conhecem só o personagem Só conhecem o... O poderoso bagual loucão Não sabe que... Não sabe diferenciar A personagem da minha pessoa E fora daquilo ali Eu sou um cara sério Eu sou pelo certo E pra mim, cara Se eu cometer um erro E a pessoa chegar pra mim E falar assim Ó, isso tá errado Não faz mais Não precisa falar duas vezes Eu não faço mais Eu não sou moleque Eu sei Ter nem as coisas Então eu tava fazendo O personagem de Miguelita E eu vi uns comentários Meio pesado ali Coiserado E eu meio Ah, não vou fazer É... Olha só, rapaziada Só pra vocês terem uma ideia Eu tenho um irmão Que ele é homossexual Ele é casado Com outro rapaz Há 15 anos E eu vi que ele sofreu muito No começo Hoje até É diferente a coisa Mas antigamente Era mais difícil As escolhas E eu via piada Sofrimento Coisas que as pessoas falavam Até familiares, cara Então É... Preconceito Essas coisas Às vezes Uma frase Pode machucar muito Uma pessoa Tá ligado Então eu jamais Eu jamais Vou querer Machucar alguém Eu jamais Vou querer Projudicar isso Porque Eu já vi isso Com os meus olhos Dentro da minha Da minha família Então As pessoas não entendem O que eu tô fazendo ali Com o personagem de menino É uma interpretação É uma coisa De ver com umas piadas Umas paradas Nada a ver, mano Tá ligado? E isso machuca eu também, cara Tá ligado? Porque, cara A gente tem o livre-arbítrio O importante é você ser feliz Independente A ideia é ser feliz Cada um sabe de si Fechou? Então eu queria deixar isso claro Pra vocês, tá? E outra coisa É... Eu sempre falo Tem coisas que vêm pro bem Tem coisas que vêm pro mal Mas independente Deus tem mais pra dar Do que o diabo pra tirar Então agora eu tô colocando Uma pedra nesse assunto Quem quiser me apoiar Me apoia Eu vou falar assim, ó A administração resolveu Suspender minha WL Cara, eu fiquei muito triste Não vou dizer Se foi pouco ou foi muito Mas Eu até conversei Com o delega ontem Alguma situação E, cara Pode ter certeza Se qualquer um deles Chegasse pra mim Às vezes até Eu sinto que falta Um pouco de suporte, né? Três anos não é muita coisa Eu tenho que evoluir muito Eu sou um ser humano Eu também tenho erros Mas qualquer um da administração Que chegar em mim Uma próxima situação Ou até mesmo a situação E falar assim O bagulho A gente só vai te pedir pra ti, mano Vamos te direcionar Aqui, ó Tá lindo? Só vamos fazer isso aqui, ó Pá É isso, mano Eu não faço mais Eu não errarei mais, cara Eu acho que Eu acho que Talvez uma conversa sincera Iria resolver o problema Mas Eu acredito Porque, assim, ó Existem casos E casos, cara E eu digo Pra mim Basta falar Não acontece mais Eu acho que já deu, né? Não tem mais o que eu falar E E Eu vou Eu vou Eu vou deixar assim Esse assunto Porque eu não quero mais Problema, tá? Quero mais Mas É O problema que eu digo é O chat ficar falando coisa Ou inventando coisa Que não existe, cara, tá? O resumo da história É que eu tô suspenso É Por uma conduta Inapropriada, né? E é isso, gente É Eu pedi Eu conversei com um das ADMs Pra Pra tentar, talvez A gente fazer uma reunião Alguma coisa do tipo Porque, velho Tem uma coisa que eu não Uma das palavras que uma vez Um amigo meu falou assim pra mim E eu uso ela Nessa Nessa comunidade Ou no meio do GTA Uma das Uma das palavras que eu menos ouvi Alguém dizer É desculpas Tá ligado? E eu não tenho problema nenhum Em 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 Errar, corrigir E pedir desculpas Ou perdão E bola pra frente Tá bem, tropa? É Muito obrigado pela presença de vocês Tamo junto Se o sangue de vocês Jorrar o meu Vai jorrar também, galera Beleza? É isso Obrigado pela presença de vocês Na live Não vou mais entrar em detalhes E por favor Não fique inventando Que foi com o policial Foi com o fulano Foi com o beltrano Eu já Eu já Eu já Eu já falei pra vocês O que eu acho Que tem que ser falado E ponto Acabou, beleza? Estamos aqui pra 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 evoluir E Que nem eu digo Eu não sou É Eu não sou Eu não sou perfeito, tá? É Vamos ver Vamos viver um dia de cada vez Talvez amanhã pode estar melhor Eu tentei entrar em contato com a administração Na verdade até contatei ontem o delega Talvez possa rolar uma possível reunião A gente conversa e fica tudo bem Se não rolar paciência Mas é isso, cara Eu só digo uma coisa pra vocês Eu sou um cara a ponta firme E eu tô pra somar E não pra prejudicar ninguém E o que eu puder fazer pra ajudar Eu irei fazer Sempre Tá bom? Agora eu vou voltar pro RP Obrigado pela presença Por terem me ouvido E é isso Eu acho que isso é o suficiente De a gente conversar Mais do que isso Não vai agregar em nada E não vai mudar nada Tá bom? É nóis família Muito obrigado Com certeza quem Com certeza quem veio na live Só pra fazer fofoca Só pra Pra tentar pegar coisa ruim Etc e tal Vai falar comentários Como não falou nada com nada Tal, 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 tal Porque veio só de curió E veio pra causar, né? Veio pra fazer bobagem Se vier aqui esperando Que eu fosse, né? Se deu mal, cara Como eu falei Eu sou o certo pelo certo É nóis Bom, é isso galera Eu não sei como é que vai ser Os próximos dias Mas É, vamos torcer E pedir pra papai do céu Abençoar Abrir os caminhos E que A melhor coisa Aconteça nos próximos dias, né? E que a gente possa fazer Aquilo que vocês gostam de ver Porque o meu objetivo aqui É nóis dar risada, mano É entretenimento Isso aqui pra mim É pra nós zoar Se divertir Beleza, tropa? É nóis, gurizada É isso que eu quero Entendeu? E, mano Eu tô há três anos Nessa caminhada Que nem um maluco, velho Situações Advergências A gente vai ter que enfrentar Não adianta É que nem matar um leão por dia E aquilo que não mata a gente Fortalece Aquilo que não mata a gente É aprendizado Fechou? E Espero que vocês Não me abandonem Beleza? Porque É sangue do meu sangue Beleza? É a tropa da majestade, velho E vamos ver os próximos episódios Vamos ver um dia de cada vez De volta aqui Meus fritos Vocês viram, rapaziada Ele falando sobre Achei muito bacana A parte dele Hoje ele não quis citar o nome Não quis citar o acontecimento Pra não, rapaziada Levar hate Para a outra pessoa Que tava ali, né Rapaziada Que a galera Com certeza aí Uma parte sempre Vai lá dar hate Mesmo que uma parte Pequena, né Acaba indo E, rapaziada Uma coisa que realmente Acontece Que acaba, querendo ou não Prejudicando, tá ligado Infelizmente acaba Prejudicando aí Porquanto tem muita gente Que tá na live ali Claro, tem um público fiel Mas tem muita gente Que quer que ele jogue ali Na cidade, né Rapaziada Do complexo É onde ali ele tem os amigos É onde ele faz o conteúdo Entendeu? Então, velho Espero que volte o mais rápido possível E se você aí Você que é fã aí Do poderoso Rapaziada Acompanha a live dele Beleza Independente se ele tá no complexo Ou não Por enquanto Logo, logo ele tá de volta Não sabia exatamente Quantos dias foram exatos Mas eu vi uma live Rapaziada Velho, eu não me lembro de quem Exatamente Mas que provavelmente Foi aí de 7 dias Então, velho Acompanha lá Independente da cidade Até aí, rapaziada Voltar pro complexo Beleza O link aí da live dele Tá na descrição Os comentários fixados E é isso Lógico de repetir As minhas conteúdos Fica com Deus É nóis E deixa a opinião de vocês aí Que eu quero saber também Fica com Deus